Olá, bom dia. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai lançar hoje uma publicação sobre os atendimentos levados aos órgãos públicos de defesa do consumidor. A repórter Mara Kenup está na sede do Ministério da Justiça em Brasília e tem outras informações. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos, Malu. Olha só, no primeiro semestre de 2012, o SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, fez levantamento e constatou que de 1º de janeiro a 30 de junho foram registradas mais de 860 mil reclamações. As queixas se referiam a diversos tipos de atendimentos, mas a telefonia foi responsável por maior número de reclamações. Foram quase, foram cerca de 80 mil reclamações nos PROCONs de todo o país. Esse sistema que reúne as reclamações dos consumidores, ele é o sistema SINDEC e ele é coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. E ele é dividido em várias áreas. E são essas áreas que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é o balanço de 2012. Malu. Obrigada, Mara. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento da publicação da Secretaria Nacional do Consumidor, que está marcada para as 11 horas da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.